Se a sua casa tá cheia de coisas enferrujadas, tipo essa aqui, essa aqui, ou essa aqui, chegou a hora de dar um fim nesse problema. Então, hoje, com o apoio de Oral B, eu vou mostrar pra vocês como resolver a ferrugem usando duas pilhas. Primeira vez que eu vi essa experiência aqui foi no canal do Celso Cavallini e ela dá muito certo. Eu fiz várias vezes em casa, não só pra tirar a ferrugem, mas também pra gerar ferrugem. Você vai ver que bacana que acontece. Além do objeto enferrujado, você vai precisar também de sal, água, duas pilhas, um pouco de fio pra ligar as pilhas e algum ferro. Eu vou usar arame e palha de aço. Palha de aço é muito bom porque tem uma área de contato muito grande e isso acelera bastante a reação. Se você tiver no lugar da pilha, você pode usar uma fonte. Pode ser qualquer fonte entre zero e doze volts. É uma fonte de celular, de notebook, de computador que nem essa aqui. É, já vou avisando que você corre risco de queimar a fonte porque essa experiência puxa muita energia, ela exige muito da fonte. Então, essa fonte de computador é muito parruda, quando ela é forçada demais, ela desliga sozinha, então tá tranquilo. Mas uma coisa muito importante é você nunca colocar na tomada essa experiência, tá? Nunca usar com energia direto da tomada porque aí cê vai estragar tudo e tomar choque e não é fazer. Eu falei qualquer fonte de zero a doze volts, mas uma fonte de zero volts é uma fonte queimada, acho que não dá muito certo. Eu vou usar pra desenferrujar com a fonte um ralo e pra desenferrujar com a pilha esse alicate que ele ficou esquecido lá no gramado da minha mãe por alguns anos e a gente encontrou nesse estado, vai ser bem bacana desenferrujar. O legal dos potes é que eles têm o mínimo de água possível, tá? Não vai arrumar uma bacia gigante pra desenferrujar um alicate porque não vale a pena. Outra coisa importante é que cê não pode fazer isso num objeto metálico, tá? Tem que ser alguma coisa que não passe energia. Então, o pote tem que ser de plástico ou de vidro. As pilhas eu tenho que ligar em série. Isso significa que eu tenho que colocar o positivo de um no negativo da outra. Pra unir as duas pilhas vou usar a fita isolante e o ideal é que a fita isolante fique sempre muito bem esticada que é pra dar contato. Depois eu vou colocar um fio em cada pólo da pilha. Aqui também tem que esticar muito bem a fita. Mas você que é todo metido a maker, hein? Por que que você não usou um porta-pilhas em vez de fazer sua gambiarra senha? Porque a ideia é que todo mundo consiga fazer em casa e porta-pilhas é uma coisa chata de conseguir. Primeira coisa que a gente tem que saber é que a ferrugem, aliás, ferrugem sempre no feminino, às vezes eu erro, coloco no masculino, se eu fiz isso nesse vídeo, cê ignora, tá? É sempre no feminino. A ferrugem ela é óxido de ferro. Ela é ferro com oxigênio. Então, pra tirar a ferrugem do ferro, a gente precisa mandar embora esse oxigênio. E é isso que a energia elétrica vai fazer aqui. No pólo negativo, vão chegar elétrons. Então, tem elétrons sendo doados aqui pro ferro. No momento em que o ferro recebe esses elétrons, ele manda embora o oxigênio e fica com esses elétrons pra ele e ele volta a ser ferro. Então, o que era ferrugem vira ferro metálico, acabou a ferrugem. Mas não é só isso que acontece, né? Pra onde que vai esse oxigênio? Na água que vai ter aqui com sal, a gente vai ter alguns íons de hidrogênio, que é esse H mais, né? Ele tem carga positiva e alguns íons hidroxila, que é esse OH, né? Oxigênio com hidrogênio, ele tem carga negativa. Como cê deve ter imaginado, o pólo negativo, ele atrai o positivo. Então, o hidrogênio vai lá pro pólo negativo, ele vai formar gás hidrogênio, a gente vai ver bolinhas de hidrogênio saindo daqui e ele também vai se ligar com o oxigênio que acabou de sair do ferro, formando água. Infelizmente, eu vou usar sal nessa experiência e o sal vai fazer com que no pólo negativo também seja liberado cloro e o cloro é um gás tóxico. Então, a gente tem que fazer essa experiência fora de casa, fechou? O pólo positivo vai atrair os íons negativos, as hidroxilas. Então, elas vão reagir com o ferro, o ferro vai perder alguns elétrons e vai se transformar em ferrugem. Então, de um lado, a gente tem a ferrugem saindo, do outro lado, a gente tem a ferrugem se formando e é por isso que a gente chama esse metal que é colocado no pólo positivo de metal de sacrifício, porque a gente vai perder esse metal, ele vai se enferrujar completamente. É por isso também que eu evito colocar o jacarezinho dentro da água no pólo positivo, porque senão a gente vai perder o jacarezinho. Se você olhar esse aqui bem de perto, você vê que a ponta dele já foi para o espaço. Mais um efeitinho colateral dessa experiência é que a gente liberou o cloro e a gente ficou com o sódio, né? Na água. E esse sódio vai acabar formando um pouquinho de soda cáustica. Então, você não pode colocar a mão na meleca que vai se formar aqui, porque cê pode machucar a mão. O ideal é usar uma luva ou cê tira com um alicate, o que tá lá dentro, não coloca a mão nessa meleca. O bacana é que essa meleca toda que vai se formar vai ter muito ferrugem, muita ferrugem. A ferrugem. Então, esse ferrugem cê pode usar pra tingir madeira, pra pintar, alguma coisa assim. Olha só a escrivaninha que eu tingi usando ferrugem. Essa escrivaninha que eu gravei um vídeo mostrando como fazer, eu tingi usando a ferrugem que sobrou de uma eletrólise. Bora então levar esse negócio pra fora, porque eu não quero cloro aqui, não. Já deixamos uma câmera no jeito, fazendo um time-lapse, se vocês ouvirem um clique, é ela que tá fazendo. E o primeiro passo aqui é salgar os metais enferrujados, a gente viu pelos nossos testes que uma colher de sal bem cheia pra dois litros de água já tá ótimo. Água não tem muito segredo, mas se você quiser que aconteça rápido, cê pode esquentar a água como a gente fez. Com água fria, pode ser que com a pilha demore umas doze horas, fique de um dia pro outro. Com água quente, não, é bem mais rápido. Enquanto a reação química tá lá acontecendo, já que a gente tá falando de pilhas, eu queria aproveitar pra mostrar pra vocês um lançamento da Oral-B, é uma escova elétrica que funciona com pilhas, é a Oral-B Pro Saúde Power. Se você nunca usou esse tipo de escova, não sabe que diferença faz, a escova elétrica remove muito mais placa bacteriana do que a escova comum. Ela dá uma sensação de limpeza profissional, tipo aquela que você sente quando sai do dentista, só que em casa. Essa escova tem uma tecnologia que a Oral-B chama de dois D. Isso porque ela rotaciona e oscila a cabeça ao mesmo tempo, faz um movimento parecido com o que a gente faz quando escova os dentes, só que ela faz direito. Então, é só você ir guiando a escova que ela vai limpando dente por dente e ainda os cantinhos que às vezes a gente esquece. Se você sempre quis testar uma escova elétrica ou se você tem curiosidade, a Pro Saúde Power é perfeita porque ela é a escova mais acessível das escovas elétricas da Oral-B. É um jeito bem bacana de entrar no mundo das escovas elétricas e de usar tecnologia pra melhorar a saúde da boca. Foi só uma hora e meia de reação química. Dá uma olhada nesse time-lapse, a nojeira que ficou. Primeira coisa, essa ferrugem é uma ótima tinta. Se você pegar um pouquinho, passar com o pincel e depois com um pano por cima, você consegue tingir a madeira e os veios delas continuam aparecendo. Bora tirar os bichos da água pra ver como é que ficou. Olhando assim, você pode achar que não tirou ferrugem nenhuma ou comparando a fonte com a pilha, você pode achar que a fonte funcionou muito melhor que a pilha, mas vamos limpar e ver o resultado final que eu acho que pode ser surpreendente. Tem um trabalhinho ali de escova de aço pra tirar a sujeira que fica em cima do ferro, depois a gente tem que secar e ainda passar um óleo por cima, senão o ferro começa a enferrujar na mesma hora, mas vamos dar uma olhada no antes e o depois, você vai ver que faz muita diferença e não esquece daquele joinha se você gostou do resultado, que o joinha ajuda muito a gente, é sério. Mais pessoas veem o vídeo se você dá o joinha, fechou? Tchau. 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 Eu sei que bastante gente vai me perguntar se vale mais a pena fazer eletrólise ou passar aquele amido de milho com vinagre, como eu mostrei no outro vídeo. A vantagem do amido de milho com vinagre é que você pode usar em coisas que estão presas, tipo na torneira que eu usei. Agora, se você puder fazer eletrólise é muito melhor, porque ela vai tirar ferrugem de todos os pontos, de todos os lugarzinhos escondidos ali, todo lugar que a água conseguir alcançar, ela vai tirar ferrugem e outra vantagem é que ela não agride o metal. Quando você coloca ácido, qualquer coisa pra tirar o ferrugem ou você escova muito pra tirar ferrugem, você vai arrancando pedaços ali do objeto que cê tá tentando limpar. Na eletrólise não, cês viram que o ferrugem volta a ser ferro, é mais ou menos como se a gente voltasse no tempo. Depois que tirou a ferrugem daqui deu pra ler escrito Cláudio MG. Na primeira vez que eu vi isso eu imaginei que isso aqui foi forjado por um cara que se chamava Cláudio. Na real tem uma cidade que se chama Cláudio em Minas Gerais do MG.